Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o Realme TV Stick 4K que é o primeiro Stick a chegar com o Google TV após o lançamento do novo Chromecast que foi o primeiro a sair com o sistema Google TV e ele parece ser um concorrente de peso para o novo Chromecast muitos de vocês estavam me pedindo para trazer esse aparelho aqui para o canal então eu resolvi comprar ele e já estava ansioso para ele chegar muitas pessoas querem ter uma Smart TV mas não quer gastar o dinheiro para trocar sua TV por uma TV nova então esse cara aqui vai ser uma alternativa barata para você transformar sua TV numa super Smart TV com o Google TV e ele vai funcionar em qualquer aparelho de TV, a sua TV não precisa nem ter conexão com a internet basta ter uma porta HDMI que ele vai conseguir transformar sua TV numa Google TV nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review completo do novo Realme TV Stick 4K que é uma alternativa bem mais barata do que o novo Chromecast com o Google TV e fica até o final do vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas e mostrar se esse aparelho vale ou não vale a pena bom pessoal, eu comprei esse aparelho aqui no AliExpress se você se interessar também eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo da mesma loja que eu comprei o meu chegou super rápido e eu não fui taxado se você quiser então o link está na descrição comprando através do nosso link você dá uma força aqui para o canal dentro da caixa você vai encontrar o Realme TV Stick, controle remoto, extensor HDMI, cabo USB e manual não vem com a tomada USB, mas eu testei direto no USB da TV e funcionou sem problemas se a porta USB da sua TV tiver pelo menos 1A ele vai funcionar perfeitamente ou se você quiser você pode usar uma tomada USB que seja 5V e 1A o Realme TV Stick é construído em plástico e tem um ótimo acabamento na sua parte de cima tem o logo da Realme e um LED indicador de quando ele está ligado na lateral nós temos uma entrada mini USB para você ligar o cabo de alimentação mas bem que poderia ser USB-C como no novo Chromecast e se você possuir um cabo OTG duplo igual esse aqui que eu vou mostrar aqui na tela dá para você ligar nele e colocar um hub, utilizar cabo de rede e até colocar um pendrive e uma novidade desse aparelho é que ele aceita pendrives tanto em FAT32 como a maioria aceita mas ele também aceita o formato NTFS com isso você consegue armazenar arquivos maiores do que 4GB essa é uma excelente notícia para quem usa filmes em 4K direto no pendrive o controle remoto dele é um design exclusivo da Realme e eu achei bem bonito na parte de baixo aqui nós temos o logo da Realme na parte de cima nós temos aqui o botão Power que você consegue tanto ligar quanto desligar completamente o aparelho não é igual outros modelos que só colocam Standby aqui você consegue realmente desligar completamente o aparelho e depois que ele está totalmente desligado você consegue ligar também através do Power e se você ligar ele no USB da sua TV quando você ligar a TV ele também liga automaticamente esse controle tem aqui um botão multi e um botão volume mais e volume menos mas nesse caso ele só consegue controlar o volume do Android não é igual o Chromecast ou o KM2 por exemplo que você consegue controlar diretamente o volume da TV mais para baixo nós temos as setas de navegação com um detalhe em laranja no fundo e tem uma tecla de acesso rápido às configurações e ele também possui teclas dedicadas para Netflix, YouTube, Prime Video e YouTube Music que também não poderia faltar do botão de microfone que você consegue acionar o Google Assistente para dar os seus comandos de voz O Realme TV Chique 4K conta com um processador AMLogic S905Y4 Cortex A35 Quad-Core de 2 GHz e conta também com uma GPU Mali G31 MP2 tem 2 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento interno e suporta resolução em 4K a 60 frames por segundo tem uma saída HDMI 2.1, isso é bem bacana possui Bluetooth 5.0 que você consegue conectar controle para jogos, fones de ouvido ou caixa de som possui também Wi-Fi Dual Band sendo possível conectar nas redes 2.4 e 5 GHz já vem com o novo codec de vídeo AV1 que está sendo muito utilizado em alguns serviços de streaming e ele vem com HDR10+, mas infelizmente não tem o Dolby Visio que você encontra em aparelhos que são concorrentes como o Fire TV Chique 4K e o Chromecast com o Google TV e na parte de áudio ele tem o Dolby Digital 5.1 mas ele não tem o Dolby Atmos que você encontra também no Chromecast com o Google TV ele vem de fábrica com o sistema do Google TV que roda em cima do Android TV 11 que é a versão mais recente do sistema e nos meus testes deu para perceber que o aparelho é muito fluido estarei vários aplicativos e o jogo Asphalt 8 e tudo está rodando muito bem sem engasgos uma grande vantagem do Realme TV Chique 4K é que ele possui todas as certificações inclusive a certificação da Netflix por isso é possível reproduzir todos os serviços de streaming de forma oficial até 4K a 60 frames por segundo eu testei os principais serviços de streaming pagos como Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Apple TV Plus, Star Plus, Globoplay e Paramount Plus e como de costume eu loguei com meu usuário e senha em todos esses aplicativos que eu citei para vocês fiz vários testes e todos eles estão funcionando muito bem até na resolução 4K além disso eu testei também serviços gratuitos como YouTube, Pluto TV, Vix, Spotify, entre outros e tudo também está funcionando muito bem outra vantagem dele ser um aparelho oficial é que você consegue baixar todos esses aplicativos direto na Play Store e receber as atualizações sem precisar fazer gambiarras ele usa a mesma Play Store do Android TV só que ele é apresentado de uma forma diferente fica tudo integrado aqui nessa aba Apps mas se você quiser abrir a Play Store da forma tradicional é só dar um comando de voz pedindo para abrir a Play Store que ela vai abrir dessa forma que eu estou mostrando para vocês exatamente como nós temos no Android TV e aqui você pode baixar diversos aplicativos e jogos e por ser uma loja específica para TV todos os aplicativos aqui são otimizados para você utilizar somente com controle remoto e você vai ter uma excelente navegação nem vai precisar de utilizar um mini teclado ou Air Mouse agora vamos ver algumas vantagens que o sistema Google TV oferece para você primeiro, a possibilidade de criar perfil para cada pessoa da sua casa com isso, cada um pode ter seus aplicativos favoritos receber as recomendações específicas para cada perfil baseadas nas classificações que você fez dentro do seu perfil fala sério, esse recurso do Google TV ficou muito top e para fazer a classificação é muito simples basta dar ok e manter pressionado em cima do filme o série que você quer classificar que ele vai aparecer essa tela aqui para você mostrando em qual serviço de streaming que ele está disponível se você quiser você pode já dar um ok aqui e reproduzir daqui mesmo sem precisar entrar no serviço de streaming ele também te dá a opção de você assistir ao trailer quando disponível ou adicionar a sua lista de interesses e para você classificar é só você clicar aqui em gostei ou não gostei conforme você vai classificando os títulos o sistema vai entendendo o seu gosto e passa a dar recomendações mais relevantes baseadas nas suas preferências e se você quiser você pode clicar também em ver detalhe que ele vai te mostrar a classificação do filme assim como todo o elenco e algumas sugestões aqui na parte de baixo de filmes do mesmo gênero olha só que legal e se você quiser encontrar um filme ou uma série você pode simplesmente dar um comando de voz com o nome do filme ou da série que ele vai te listar aqui na tela e te dar mais opções para você ver acerca do filme ou da série ou simplesmente você pode pedir para assistir um filme ou uma série que ele vai direto ao ponto e começa a reproduzir sem mesmo você precisar entrar no serviço de streaming dá uma olhada no exemplo além disso com o comando de voz você consegue fazer muitas outras coisas como pedir a previsão do tempo marcar alguma coisa na sua agenda ligar e desligar dispositivos de casa inteligente e muito mais ele também conta com o Chromecast integrado que você consegue espelhar a tela do seu smartphone na TV utilizando o aplicativo Google Home e reproduzir vídeos e fotos locais do seu smartphone diretamente na tela da TV ou você pode clicar no ícone de transmissão e reproduzir vídeos de plataformas de streaming como o YouTube e Netflix por exemplo e controlar toda a reprodução através do seu smartphone esse aparelho não é específico para jogos mas você consegue conectar ele num controle via Bluetooth como esse que eu estou mostrando para vocês que é o GameSir T4 Pro que dicas de passagem é um controle excelente nós temos review dele aqui no canal vale muito a pena você assistir se você quiser também eu vou deixar o link de compra dele na descrição eu gosto de testar jogos no review para ver como que o aparelho se comporta e como vocês viram aí ele rodou o Asphalt 8 sem problemas eu já vou dar a minha opinião e falar para vocês o que eu achei desse produto e eu gostaria de saber também a sua opinião vai lá nos comentários e diga para mim o que você achou do novo Realme TV Chique 4K pois eu vou gostar muito de saber a sua opinião então vamos lá eu gostei bastante desse aparelho ele tem uma navegação bem rápida e fluida e acaba sendo uma opção mais em conta do que o novo Chromecast com o Google TV e é muito bom o fato dele já vir com o Google TV de fábrica rodando em cima do Android TV 11 que é a última versão disponível do Android e por ser 100% certificado ele roda todos os aplicativos de streaming em alta definição e você pode atualizar todos os aplicativos direto na Play Store outra coisa legal e específica desse aparelho é que você consegue colocar pendrives com o formato NTFS que você consegue colocar arquivos acima de 4GB para quem gosta de assistir filmes em 4K isso é uma mão na roda porque você pode colocar arquivos bem grandes que ele vai rodar sem problemas mas como nem tudo são flores para baratear o aparelho um pouco eles não colocaram Dolby Vision mas ele conta com HDR10 que também é bom mas o Dolby Vision é melhor e também ele não tem o Dolby Atmos somente o Dolby Digital 5.1 mas na real se a sua TV não for bem recente isso não vai fazer muita diferença para você pois se a TV não tiver esses recursos de Dolby Vision e Dolby Atmos não adianta nada o aparelho ter que você não vai conseguir usufruir se o fato dele não ter Dolby Vision e Dolby Atmos não for problema para você ele é uma ótima opção ele tem um excelente custo-benefício sai muito mais barato do que o Chromecast com o Google TV agora se a sua TV já possui esses recursos e você faz questão do Dolby Vision e Dolby Atmos é melhor você investir um pouco mais e pegar o Chromecast com o Google TV pois ele já possui os dois e se você se interessar em adquirir o Realme TV X4K ou o Chromecast com o Google TV ou até mesmo o controle que eu mostrei no jogo eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like um grande abraço e até o próximo vídeo não esquece de deixar o seu like não esquece de deixar o seu like